Bom dia meus amados, meus seguidores, queridos, lindos, fofos, 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 vocês são fofos demais, nós somos o casal Ravel, Marcial e Raquel, gratidão sempre, é, Ravel, o que é Ravel? Aquele que Deus curou, curou do que? Da Covid, aquela maldita, Covid-19, fui curado, graças a Deus, as orações de todos vocês e da Raquel, eu sou o Marcial, e eu sou a Raquel, é isso aí, nós hoje estamos, eu falo estamos, né, porque dizem que é uma só carne e tal, então estamos voltando para o trabalho. Dela, retorno, né, depois de 25 dias de fé, mas eu tenho fé em Deus, que isso vai ser muito, muito, muito breve, vai parar, você não gosta de trabalhar, já trabalhou demais nessa vida, chega, agora é curtir a vida, É isso aí. E como está o dia hoje em São Paulo? Ah, no plato. A máxima de 21 graus? 21 graus. Mas hoje vai aquecer. É, a perspectiva que hoje começa a dar um up, 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 e lá no meio da semana vai chegar até 27 graus, isso é, pra gente aqui isso é bom, mas pra vocês aí que moram no norte, isso é fichinha, né, mas pra gente 27 graus é, chega alguma coisa. São São Paulino ali, gente, mas o pessoal tirou a camisa do guarda-roupa e da, das gavetas, tem gente usando. Acho que está lavando e usando tanto de rito. Exatamente, porque o orgulho, ó, voltou, ó, forte. Bom, e falando sobre gratidão, porque você é grata a Deus pelo quê? Porque todos nós somos, né? É verdade, né? Desde o dia a dia, de acordar, de dormir e tal, de ter o que comer. Isso é verdade, isso é uma boa... De ter o trabalho, né? É. E ter saúde ou não ter saúde, a gratidão é a mesma. Porque forças pra lutar contra alguma coisa também é muito importante. Verdade, viu? E eu sou prova disso. É gratidão sempre. Você já agradeceu, Deus, hoje, por tudo que tem. Já pediu a bênção pra mãe, pro pai. Isso é tão importante. Isso é importante. Vou dizer pra você, hein? Não importa a idade. Não importa. Tem que sempre pedir bênção. Eu tinha um colega, Célio Inácio de Oliveira. Onde está você, Célio Inácio de Oliveira? Me disseram que ele estava em Santa Catarina. Eu era criança, tinha 14 anos. Nem isso. Cheguei na casa da minha tia, lá na rua América Latina. E nesse dia o Célio foi comigo, não sei porquê. A gente passou lá e eu não sei pra onde. 12, 13, 14 anos. Eu cheguei e falei, besta, tia, besta, tio. Normal. Aí saí pro portão. Ele falou assim, nossa, você pede bênção pros seus tios. Aí sim. Mas a gente era tão, e é tão natural isso? Não, não é problema. Ah, eu não peço a Deus pro meu tio, não. Ok. Mas pra gente é natural, né? Pai, mãe, normal. Não é? Então, quer prolongar os seus dias na terra? Peça a bênção para o seu pai e para a sua mãe. Mesmo que você não peça, eles sempre estão pedindo intercessão junto a Deus por você. Então, lembre sempre de pedir. Aí eles vão reforçar mais ainda. Tá bom? Isso mesmo. É isso aí. Então é isso que é agradecer, né? É cantar. Cantar. Não é? Cantar o que hoje? A alegria está no coração. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais crecioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Beijo no coração de vocês, tá bom? Agora eu tenho que olhar pra frente. Eu estou dirigindo. Isso mesmo. E eu dirijo com ele. Ele fica se nervoso. Ela nem me ministrou. Porque o olho pra lá e pra cá. Porra, dia me ministrou. Ele fica pedindo. Com certeza alguma coisa. Ela nem percebeu que você não me botou. Gente, um dia feliz pra vocês, pra gente. Seja um dia de gratidão. Sempre. Beijo no coração. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Verifica aí o que ele vai fazer durante o dia Vou viver a vida Vou estar trabalhando É mesmo né amor Vou ter um dia ali sem você Eu estou de aliança E você, cadê a sua? Estou com o dedinho machucado E será que vai haver casamento? Aproveita para ir lá lavar a Maria Tá bom então pessoal Até mais Diz aí amor Diz aí chegamos aqui no trabalho E agora o que você vai fazer? Tentando me esconder Mas não deu certo Não sabia mais nem o caminho Mas ele lembrava Ai 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 meu amor É isso aí então Gratidão Sempre vai lá Bom trabalho É que eu já estou perto de aconzentar Óculos Óculos Jaleco Bolsa O marido de vocês vai check list? Eu faço Celular Aqui Abaixa a blusa Bolsa de fazer A serapia Duas horas você tem ligação Tá bom Tirou do mudo Te amo Tchau Também Tchau Bom trabalho Ah meu pãozinho Ai meu pãozinho ai Eu? Ah ah esse aqui Ah tá O pão Tchau 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 Também E lá vai ela trabalhar Já em casa Levei Raquel lá pro trabalho Fiz uma caminhada Corrida Mantei o corpinho bonito E agora Uma comida Tinha uma sopa Já comia a sopa Agora um Um franguinho Uma abóbora E um feijãozinho Com um azeite de oliva Beijo Por enquanto Sopa E aí Como será que foi o primeiro dia de trabalho da Raquel depois das férias? Mas já vamos saber. Ficou bem? Não ficou? Se ficou, como é que ficou? Daqui a pouco ela vai entrar no carro aqui e eu vou perguntar. E ela ia ter uma conversa hoje com a advogada do sindicato para saber se ela está em condições de se aposentar. Ela está louca querendo se aposentar. Vamos ver daqui a pouco. Já é noite. E aí, já é noite. Como é que foi o primeiro dia de trabalho depois das férias? É gostoso ver os colegas, né? Aí cheguei, minha popularidade é muito grande. Já queriam saber, aí, que é o que é a novidade? Vira os vídeos aí, já queriam saber. E aí, você é convidado? Eu disse, não sei. Estou verificando. Mas, enfim, foi o assunto da UBS. Qual assunto? Do trabalho. Casamento. Casamento. Vai ter casamento? Claro. Então, aí, aconteceu essas coisitas aí. Aí, o que mais que teve de interessante? A gente volta para isso, a gente não sabe mais trabalhar, né? Eu tive que me organizar lá em algumas coisitas e tal e... Mas foi tudo muito bem, graças a Deus. Tá, mas conta aí. O pessoal quer saber a novidade. Isso aí é muito sintético, né? É, então. Você volta, né, precisando de se situar. Ah, e aí, o que aconteceu? O que mudou? O que foi? Amanhã vai ter uma reunião para passar algumas coisinhas e tal. E aí... Eu disse, gente, acho que não sei mais trabalhar. Aí, ela diz, ah, então tu vai trabalhar hoje, mas... Que é para relembrar. Mas sempre muito agradável, já ver os colegas. Principalmente minha prediletinha, Alice. E aí, a gente já tirou uma fotinha junto, quando chegou. Para dois de cotovelo. E aí, foi isso. Foi agradável, amor. Um dia muito agradável, Alice. Saudade de você. Aí, liguei para ele. Hum, não consegui ouvir. Não consegui entender. Aí, eu pensei, a criatura está dormindo. Não, a sua ligação... Você liga para ele e fala, Oi, irmão! Corta a ligação, não entendo o que ela está falando. Eu falei, a sua ligação está cortando. A sua ligação está cortando. Mas... Aí, eu tentei. Ei, 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 ei. E nada. Esse rapaz está dormindo. Aí, desliguei. Desliguei e as meninas ficam. Você está atrapalhando o soninho dele. O senhor quer acordar? Eu não durmo. Ele está na cama. Você está atrapalhando ele. Nós falamos assim. Estava na cama porque eu vi o lustre do quarto. Hum, ó. O que tem o olho? De olho, você. Na cama, tem que ficar com a olho aberta. E você, o que que fez? Como foi o dia hoje, longe da Raquel? Ah, foi bem feliz. Ah! Como assim? Foi bem feliz. Foi bem produtivo. Fui aos correios, fiz a minha caminhada, corri. Fiz alguns shorts, alguns vídeos. Foi bem objetivo e feliz. Eu falei que eu senti só falta. Eu senti só falta, né? Porque fiquei lá 25 dias, o tempo todo, com essa mulher, etc e tal. Aí você sente falta, né? Senti falta, tal. Quase joguei minha aliança, assim. Ah, estou sentindo outra falta. E para isso, joga aliança fora. Foi uma piada que eu fiz, que eu acho que ela não entendeu. Eu entendi. É que ele é um fofoqueiro. Ele é um intrigueiro. Eu estou vivo falando isso para ele. Coisa que eu não sou é fofoqueiro, né? Aqui não sai nada, nada. Você nem está ouvindo a minha voz. Está ouvindo a minha voz? Não. Não, está vendo? Não, nem está ouvindo. Estou falando e nem está saindo. A outra fase dele é... Não sai nada. Gente, é o seguinte, em cima disso aí, na quarta-feira, hoje é terça-feira, na quarta-feira... Agora fala assim, dá, tá? É, porque na quarta-feira, nós vamos pegar a nossa união estável. Nós fizemos uma análise nossa e nós estamos estáveis. Como nós estamos estáveis após essa análise... Então, nós não estamos na UTI, tá? Estável é só na UTI. Para que esse papo aí de Gustavo... Chefeção, vivo, graças a Deus. Então, como nós estamos estáveis, resolvemos fazer a nossa união estável. Até o dia do casamento. Para não embolar o casamento assim. E aí vai ter um casamento também. Sem data marcada ainda. Ainda não tem data. Mas como diz uma seguidora, como é que ela fala? Junto está... Como é que é? Junto está... União está... Não sei o que é. Ou seja, está junto, já está unido, né? Resumindo a história. Então, é isso. Amanhã, quarta-feira, vamos pegar lá a nossa união estável. Vamos apresentar assim para vocês, lá. E aí o casamento vem futuramente. Será uma cerimônia simples. Nada de pomposo. Porque a gente quer viajar. E que já estamos de lua de mel comprada. Exatamente. A gente pode até planejar antes de ir, já fazer. A gente já falou, é verdade. Porque aí a gente pode fazer... É verdade, toca aqui. Já temos sete dias aí de uma viagem. De lua de mel, é verdade. De lua de mel. Olha só, vai casar certinho o negócio. Vai casar certinho o casamento. E pode ser assim já, pessoal. Dando tchau assim com o lencinho branco no... No navio. Tchau com o lencinho branco. Tchau para vocês. Olha, isso veio uma ideia na minha mente, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu assisti muito A Ilha da Fantasia. Você assistiu A Ilha da Fantasia? Eu assistia demais. Era muito bom. Principalmente por causa do K. Não é K. Não, é Tatau. Não é Tatau. Ah, é o quê? Tatu. 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 Principalmente por causa do Tatu. Tatu me lembra muito a minha irmã. Pequenininha e sem pescoço. Tatu. Não gosto disso. Era o Tatu. Ah, eu achava o Tatu massa. Obrigado. Vamos fazer uma foto de capa aqui. Faz assim, ó. TAM. Assim. TAM. 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 É o casal Rafel. Nós dois somos gratos. Mas realmente. É o muro quem faz os shots. É o muro quem faz as gravações. É o muro que faz a edição. Alguém precisa trabalhar. Eu sou apenas um a pouco participante, as meninas dizem assim, nossa Raquel, como tu consegue fazer isso, eu não participo, porque o negócio é um trabalhinho, não é assim, só gravar, tem que editar, tem que organizar, tem que tirar isso, tem que colocar aquilo, às vezes no vídeo a gente fala uma besteira aqui, tem que tirar, às vezes a gente gravou perto de uma música, tem que tirar, direitos autorais, então você pensa que é só a gente fala aqui, não, tem edição, tem corte e tal, coloca uns frufrula aí, mas é isso, então ó, o trabalho da Raquel hoje foi, muito bom, muito bom, senti saudades do meu amor, isso, E ele foi muito feliz, feliz, distante de mim, e vamos pegar a certidão de união estável, união, união estável, amanhã, mas o título do vídeo vai ser assim, volta ao trabalho, Faz assim, Raquel, volta ao trabalho, não, assim, 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 pronto, isso, aquela cara de espanto, vai, volta ao trabalho, pronto, aí vou, já peguei aqui, vou fazer a foto de cá, beijo crianças, do Marcel, e da Raquel, casal Ravel, aquele que Deus, curou, gratidão, sempre, Até amanhã, 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 até